Boa noite gente, eu sou o Eduardo Rocha e a live da RedeTV Online está começando agora e eu vou chamar hoje dois convidados super especiais que é o Rogeris do canal Mundo da TV e vou chamar também o Douglas Lawrence da série Doce Veneno, vou esperar mais um pouquinho, chegaram mais algumas pessoas, Rogeris já entrou, arrasou, nosso claquete, não sei se está escrito ao contrário e o coração para eu divulgar amor sem ler, vou esperar mais alguém entrar, já divulguei no zap, Arlissom entrou, vem vindo amigo, chama todo mundo, aliás você sumiu na outra live, o Instagram está chamando o povo, Mais alguém chegar Acho que já vou botar logo o Rogeris, que aí a gente já começa, já que vai ficar gravado lá no canal Pai, peraí pai, não faz assim não, peraí me dá aqui, me dá aqui, não pode Amigo, chegou, como é que você está? Eu estou bem e você? Estou bem, está na correria? Eu estou na correria, cara, já estou até com a roupa de motoboy aqui, olha o trampo aqui, olha Autos trampos, já tem até uniforme Trampos já estão aqui correndo, participação ilustre aqui, olha Ai que fofa Dá tchau pai Dá tchau Solta beijo Agora é mato Estou querendo pegar minha luz, cara Estou pegando a produção Fofa Agora a gente está ao vivo Agora estamos todo mundo ao vivo Então gente, o pessoal vai entrar, a gente vai começar a falar aqui Também vai estar no YouTube essa live Eu coloquei aqui o nome do TV online, eu não coube colocar o endereço todo Se o Greg estiver aqui, do TV Chamadas, eu não vou poder te responder, amigo, porque eu não estou no WhatsApp Web Ah, ele entrou agora Onde já estava, eu não sei Então, vamos começar Oi? O Douglas já está aí, olha lá É, isso aí, daqui a pouquinho o Douglas vai estar Está conseguindo ouvir? Está tranquilo Acho que está meio travado Travou? Aqui está, sua imagem está travando Está travando um pouquinho Só de vez em quando que Está barril Está barril dobrado Então, o pessoal está começando a entrar Agora acho que uma pessoa saiu, não sei Estava estável, mas agora Agora está oscilando um pouquinho Não sei, deve ser só daí Vamos ver se normaliza aqui Nossa, vem só alguns segundos Depois, aí depois volta a carregar Eu separei algumas perguntas para a gente fazer Para eu fazer para o pessoal que eu sei que eles querem saber O pessoal que sabia que você ia estar aqui Que eu divulguei nos grupos O pessoal no WhatsApp divulgou Que era para perguntar um pouquinho sobre o começo Como é que começou você a fazer as narrações E como é que começou o mundo da TV no YouTube Para você falar um pouquinho sobre a trajetória até agora A minha trajetória começou Eu acredito que tem acho que uns 5 anos por aí ou mais Acho que desde 2016 que eu edito Eu gosto muito de fazer edição Inclusive eu estou me sentindo mal por não poder estar fazendo minhas edições Eu gosto muito de instrumental Essas coisas Então é bem complicado para mim agora No momento de parar Acho que é muito complicado para qualquer uma pessoa Que gosta de estar fazendo o que ela gosta de fazer e parar Simplesmente do nada Isso porque eu preciso de um palco E aí Opa, você babou meu fone Você babou meu fone E aí ela Eu parei Mas, cara Até onde eu cheguei hoje em dia Eu nunca pensei que eu fosse chegar a ter 65 mil inscritos Como eu tive Que foi o primeiro canal que eu tive E que infelizmente eu perdi Por conta de direitos autorais Coisas todas Que acontece Mas hoje em dia eu estou com um canal Que já tem quase 100 mil inscritos Cresceu, né? As pessoas me reconhecem Gostam das minhas montagens Das minhas edições Então é muito bom também Eu não vou mentir que eu gosto Com certeza O pessoal sempre fala Das edições Que às vezes o pessoal nem conhece Nem sabe Nem viu você pessoalmente Ou viu o vídeo ou foto Mas conhece o seu canal De gente que vai divulgando Um canal Divulgando o outro Você falou uma vez Que queria lá no grupo da gente De canal É, até isso tem A gente vê A gente vê que está crescendo Quando vem gente odiando a gente Que a gente pensa Nossa, isso é tão bom Que tem até um gay odiando Aí eu estava pensando No que você falou De dublagem Que você disse Que queria muito ser dublador Você pensa em fazer algum curso Alguma coisa assim Quando passar a quarentena? Eu passei Eduardo Durante um tempo Durante cinco meses Acho que Não foram mais de cinco meses Trabalhando numa rádio Eu não sei se eu cheguei A comentar lá no nosso grupo Eu fiquei trabalhando Numa rádio E tipo assim Estava sendo muito construtivo Para mim, cara Tipo Fazer uma coisa que eu gosto Sim E aí eu estava falando Espera aí, pai Me dá aqui Não pode Vai tocar o fone de pai Espera aí Olha lá Você quer aparecer? Olha você lá Já vai fazer junto com você No mundo da TV Mas aí tipo assim Como eu estava dizendo A gente Vai lá ficar com o vovô Vai lá ficar com o vovô Vai lá É vovô Aí eu estava Trabalhando numa rádio E era muito bom, cara Eu gostava muito De fazer o que eu fazia, né Não era um programa Assim que eu me encaixava Porque eu não sou de Frequentar a igreja E era um programa evangélico Entendeu? Então eu tinha que ter Assim medida Nas palavras que eu falava Mas digamos que Foi um aprendizado Muito bom Porque Além de eu fazer Um programa ao vivo Eu tinha que fazer Narração Para aquela rádio Eu tinha que Pôr instrumentais No momento Que eu tinha que estar falando Então é bem É um trampo pesado, né Eu hoje em dia Eu reconheço Vamos supor Eu fico pensando Por exemplo Aqui tem uma rádio Chamada Gabriela FM E eu fico pensando Pôr Imagina aquele cara lá Sozinho Fazendo tudo isso Com o instrumental Para tocar E ele aumenta Aí abaixa Aí ele entra Para falar E aí chama Porque assim Eu não sei como Funciona nessas rádios Eu não sei como é Que chama emissora De rádio Como é que funciona Mas Na rádio Funciona o seguinte Você Além de colocar Os patrocínios Os comerciais Para rodar Você coloca A sua voz Entendeu Você entra ao vivo Então é muita coisa E toda uma energia Também, né Exato Você tem que aumentar O som Aí você abaixa Eu ficava com o meu patrão No ouvido No ponto Ele falava Abaixa muito alto Aumenta o som Que está muito baixo Ó, sua voz está saindo mais Entendeu Então é bem complicado Então você fazia duas coisas Você usava a sua voz E ainda programava Ainda fazia Ali ao vivo Os botões Controlava, né Isso Eu programava tudo Além de fazer Narração Edição de vídeo Também eu fazia Para divulgar Em Facebook Instagram Então era bem Trabalhoso Entendi E é um trabalho Muito legal Porque quando a gente consegue Fazer uma coisa Que além de Uma coisa que a gente gosta Sabe fazer É útil para os outros É um serviço Eu acho que a gente fica Muito feliz Cara A melhor coisa é isso Você tem um trabalho Você está fazendo uma coisa Que você gosta Que você sabe E agora, por exemplo Se comparar com os trabalhos Que estão surgindo na quarentena E que está ficando de home office Para quem é duplo Para quem faz esse tipo de coisa A não ser que tenha estúdio Não possa se reunir Como alguns estúdios Não estão mais reunidos Dá para continuar Sim fazendo Dá para trabalhar Porque edição Essas coisas todas É em casa mesmo Então Para a gente É uma vantagem O pessoal está falando aqui O Globo Show falou Oi, boa noite Boa noite Globo Show Bem-vindo, gente Desculpa A gente está muito inteirado Aqui do assunto Não está lendo aqui as coisas Mas os fãs do Roger Já chegou Vitor Tiago Kelly Samira Bem-vindo, gente Obrigado por vocês estarem aqui Rodrigo também Centrado do Capão Amarelo Douglas já estava Oi O Lini que entrou aí também É, Lini que entrou aqui também Teve chamadas Agradei o Greg Que falou Perdi muita coisa Perdeu ainda não Ainda tem um pouquinho A gente falou um pouquinho Sobre Isso de dublador E também Narração Edição Que dá para fazer em casa Que aliás Se faz em casa Em lugares assim Que a gente pode ficar isolado Cada um com o seu computador O que você está fazendo de bom Na quarentena O que você tem feito assim Demais Que você está fazendo Com mais frequência agora Vale beber Eu estou bebendo Eu estou bebendo É tremendo demais Eu estou bebendo na quarentena Isso não está me fazendo bem Porque eu não era gordo Eu estou com a barriga Cara Eu fiquei chapada Pelo amor de Deus E Eu estou bebendo Cara Eu descobri Na quarentena Na quarentena Se ela me ensinou uma coisa É que eu amo comer Pelo amor de Deus Ah é que eu não gosto E aí beber Todo final de semana Uma cervejinha Pelo amor de Deus Está me fazendo mal Não está me fazendo mal Não tem opção Não está fazendo Não está Quarentena Filha Por favor Acaba Porque quarentena Pelo que eu sei São 40 dias Cara A gente já tem 5 meses preso Pelo amor de Deus Está difícil Mais de 100 dias Confinados Alguns não estão Não estão confinados Por obrigação Amigo Mas isso é normal Acontece E as séries E novelas Que você está assistindo Olha Eu assisto Finistampa É a única novela Que eu estou assistindo Série E filme Digamos que Eu não estou assistindo Tanto Eu acho que No meu dia a dia Além de trabalho Eu durmo Pelo amor de Deus Gosto muito Melhor coisa Dormir É muito bom Quando não é É um serviço Para entregar É um serviço Para de motoboy Entendeu Então No momento De não ter Uma carteira assinada É o que salva A pessoa Ainda mais Quando tem Um tipo de coisa Em casa Oh meu Deus É isso que acontece É Apesar de você Não estar na linha De frente No sentido De saúde Você não trabalha Nessa área Você está entregando E está na linha De frente Para quem precisa Desse serviço Então Já é um risco Já é um Naneiro É Também Não quer Me entregar o dinheiro De forma alguma O que está me salvando É o bico É isso aí O seu canal Mundo da TV Ele tem um link Personalizado? Mundo da TV Alguma coisa? Ou é só Mundo da TV? Não acredito Se pesquisar Até a hashtag Mundo da TV Já aparece Ah então Então é isso gente Se precisarem Vou colocar Mundo da TV Já vai aparecer lá Do tvonline Youtube.com Barra rede tvonline Um Número um E Parecido com o Instagram Só que sem Sem um Nessa quarentena A gente tem visto Muita gente fazendo Coisa nova Eu vi que o Bruno Mazel Fez uma série No Globoplay De seis episódios Chamado Diário de Confinado Acho que é seis Ou oito episódios Ele fez tudo Na casa dele E assim É É E cara Cara eu acho Muito legal Essa Essa iniciativa O O Línica falou Fã clube do Roger Cara Tem muito fã Tem muita gente O Luiz falou Tudo bom Tudo ótimo Exatamente E o impacto Que foi Quando o Youtube Fez aquela Beleza com o seu canal O Línica Perguntou alguma coisa Minha prima Pergunta onde liga Para você entregar Aqui em casa Línica Você mora Muito longe Cara Na viagem de moto Pelo amor de Deus É Mora em Minas Pois é Não pode Gente Para quem não sabe A gente tem um grupo No Whatsapp Que a gente já falou Algumas lives aqui Cada um É de um lugar diferente Cada um faz uma função Diferente E o Roger Acho que foi a primeira vez Que você está aparecendo Em uma live Ou em um vídeo Da gente aqui Ele faz as narrações De alguns canais É mais de um canal Mas principalmente Do TV Chamados HD E também tem os fãs Do Whatsapp Que você já fez Aquela chamada De uma web Para o canal Universo Novelha Para o grupo Que não é um canal Aí eu não se lembro Nem se você Que é igual O dublador famoso Eles fazem dublagem Não lembram De tanto que fizeram Narração Dublagem Eu tinha que ter conversado Com o Greg Tinha que ter falado Para ele O Eduardo O Eduardo não O Universo Novelheiro Que é o canal lá Olha o Jabá Olha o Jabá Me pediu Olha o Jabá Me pediu Para fazer uma narração Para ele Então eu fiquei assim Meio que Sei lá Porque Digamos que a minha voz Pertence ao TV Chamadas HD Já tem muito tempo Desde que a gente Se conhece praticamente Já tem acho que Cinco anos Que eu conheço o Greg Então Eu acredito Que seja meio que Uma coisa mais profissional Você Falar Ter aquele compromisso De ter Aquele compromisso Só com aquela pessoa É exatamente Até porque A gente vai crescer Cada vez mais E aí o O canal já vai virar Uma marca E a gente vai ter Até que fazer um contrato Com você E com o resto das pessoas Para poder Ficar oficial Aí a gente falou também Sobre dublagem Você tem algum dublador Que é preferido seu Algum dublador Que você gosta mais Que você acompanha o canal Que hoje em dia Todos os dubladores Têm canal no YouTube Tem algum que você gosta mais Assim Não que eu acompanhe Mas eu sou muito Fim do Maquete né Maquete é muito foda Eu gosto muito É Ele é Nossa Inclusive a voz dele Assim Acho que é Guardiões da Galáxia Aquele personagem Gosto Pelo amor de Deus Como é que você pode Eu acho muito Daora Eu amo Gente olha Parece que ele está Sendo dublado Estou sendo dublado É o Maquete Que está falando Por mim É muito Gente É muito igual Vocês tem que se Tossam na época De Há de Coração Que começou as dublagens dele As narrações E aí eu fui vendo As suas Eu não sei se Na hora eu pensei em você Ou quando eu pensei em você Eu lembrei dele Que foi em 2016 A gente se conheceu Acho que nessa época Por causa de Descoberta Cara Eu achei que era Idêntico 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 De verdade Eu gosto muito É Eu gosto muito Do Guilherme Briggs Acho que é Briggs Que fala Do Toy Story Que faz o bus E a Mônica Ross Que A Mônica Ross Que fez A Mariana entrou Minha amiga A Mônica Ross Faz a Cuca Eu conheço poucos dubladores Mas eu admiro muito Essa profissão Cara Porque assim Ser dublador É uma coisa Que exige muito Da pessoa Exige Tanto como ator Quanto da voz Para expressar Aquela emoção No momento Então E muitas pessoas Não reconhecem Essas pessoas Tipo Às vezes Vamos supor Eu pensava assim Eu assisto um filme Aqui em casa Eu gosto muito do filme Mas você só sabe Valorizar o ator americano Que está ali em cena Você não sabe valorizar A pessoa que está Dublando aquele filme A pessoa que teve Todo um trabalho Para construir aquela voz Para construir o personagem Um jeito de falar Entendeu? Para tentar aparecer Então Eu acredito que Falta muito isso O brasileiro Ele aprender a valorizar Mais Mais brasileira Né? Sim Tem muito isso O Greg Que falou Acho que Não sei escrever O nome dele Precisa te notarem É, precisa notar Precisa fazer uma live Vocês dois Para poder comparar Meu Deus do céu E eu acho também Que assim Existe muito isso Que você falou De valorizar Porque Tem gente que não gosta Eu particularmente Defendo que Eu amo os dubladores Daqui A gente tem um trabalho Maravilhoso Desde muito tempo Né? Os estúdios Tudo Os dubladores São muito São nota 10 Eu só não concordo Com algumas escalações Que as produtoras fazem Qual o dublador Vai fazer Qual o personagem Ator, né? Teve um filme Recentemente Geralmente Filme de Youtube Pelo amor de Deus É uma coisa Que não dá Filme de Youtube Quando tá Aquele filme Tá com a imagem Muito boa Quando a esmola É demais Isso é uma discofia É, lógico Muito bom Pra estar aqui Assistir o filme Tudo bem Cara, a história É completamente É boa A história É mais do jeito Que as pessoas Atuam Né? O decorrer do filme Dos dubladores Totalmente Sem noção, cara Diferente Eu acredito Que a direção De dublagem Também Ela tem que escalar Assim, certo As pessoas Porque assim No filme Tinha uma mulher Que ela não era idosa Mas ela também Não era jovem Era Uma coroa mediana Digamos assim Aham Ela tinha uma voz De uma mulher jovem E aí ela falava assim Eu falei Gente Essa voz combina Com essa mulher Aonde? Pelo amor de Deus Não tem nada a ver Né? Então acredito Que falta mesmo Muita direção Né? Falta a direção Da voz Direção Eu também acho Isso Os diretores Assim Existem os dubladores Antigos Que dirigem Outros dubladores Né? Pelo que eu fiquei sabendo Que eles falam Mas os diretores No caso das produtoras Que vão Que estão deixando no ar Que são responsáveis Por dirigir A obra No geral Fazem essa escalação De forma equivocada Igualzinho você falou Porque eu já vi muito Tem uma dubladora Que é a dubladora Da Mia De Rebelde A Mexicana Que eu não sei o nome dela Mas que usaram ela Várias vezes Pra fazer um monte De atriz mais velha Né? Atriz de filme E ficou uma coisa assim Muito fora de contexto E é isso que eu sempre falo O Greg falou Roger A gente pode narrar assim Amor sem lei Todo sábado Na rede TV online Mas em breve Uma versão diferente No TV Chamadas HD Você quer que eu me expressa Agora no momento No fone Não vai sair bom Deixa eu ver Como foi o texto Esqueci Amor sem lei Breve No TV Chamadas HD Em uma versão diferente Não especial Azul É a versão diferente Eu acho Até eu tô cego aqui Luan entrou Não tinha visto Dublador do Coringa Aqui no Brasil Gente Ele é sensacional Dublador do Coringa Luan falou Salve essa live Pelo amor de Deus Vamos salvar Nada vai acontecer Amigo Michel Santos Chegou Depois no final Você faz uma diagem A coração Que eu quero lembrar É o nosso presidente Aquele maldito Bolsonaro É aquela coisa Tá entendendo Adoro Amo Vamos fazer um fã clube No Instagram Gente Fãs de Rogers Ou então no Twitter Amo Vitor Ribeiro Nascimento Bem-vindo gente Muito bem-vindo Quem tá entrando Acho que vocês ouviram Agora um bagulho de espirro Foi da minha irmã Não sei se saiu no áudio Na live Mas enfim Gente Seus fãs te amam Depois de uma outra live A gente podia fazer Uma lista de personagens O pessoal ia colocando lá Pra você fazer Caleb Fontenelle Entrou Vamos acenar Pra quem tá entrando Lembrando Que todo sábado Oito e meia da noite Tem episódio De Amor Sem Lei Vai ser o quarto agora Sábado que vem Dia Oi? Eu sei O Línea Que falou Afi Bolsonaro É gente Nada de manifestações políticas Mas já que manifestamos E domingo que vem A gente vai fazer uma live E ao decorrer da semana A gente vai revelar Quais são os convidados Dessa live Do mesmo horário Domingo também Que é dia 12 Se eu não me engano E vai estar incrível Daqui a pouquinho Douglas vai estar aqui com a gente Douglas Lawrence Que é de Doce Veneno Quando você precisar Se ausentar Sair Dar a Deus Você avisa Tá amigo? Já vai? Um instante Daqui a pouco Espera só mais 5 minutos Então tá bom Então Tem mais 5 minutos ainda De acréscimo 5 minutos de acréscimo Gente Então eu quero lembrar Pra vocês Que o Mundo da TV É o melhor canal do YouTube E vão lá Porque o Jabá está vivo E finalmente Vocês pediram Gente Gente Todos nós Estávamos Ansiosíssimos Essa live Está sendo transmitida Em 15 países Vocês vão ver Em várias línguas E o Roger Vai estar Doblando todas as versões Da live Vai estar Doblando ele mesmo Em outra língua Imagina Eu não sei falar inglês É Mas Só colocar um texto ali O 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 Vai seguir o Roger Dêner TV Entrou Dêner Vou assinar pra você Bem vindo amigo Dêner pra quem não sabe Ajuda a gente também Ele Ele faz faculdade de jornalismo E ele também tem um programa Tem um canal no YouTube Que também é De um jornal Também Muito incrível Gente Eu amo Dêner O Dêner O Dêner O Dêner também Mas o Dêner Jamé Show de bola Ele é show Ele é show Mega talentoso Se pudesse Colocar todo mundo aqui Numa live só A gente colocava E O Lineker tá provocando Pelo amor de Deus Lineker Pô Ô tio Lineker Pô Rodrigo eu te amo É ótimo Eu amo gente Essa live vai ficar Sábado no canal Gente E daqui a pouquinho O Lucas vai ficar Aqui com a gente É Falaram aqui Nosso repórter Tender Greg É show de bola Cara Eu não vejo problema Em dizer Isso Mas o Roger Ele é bonitão Cara Ô Pelo amor de Deus Se eu falar nisso Eu vou me sentir E quem não acha isso Né Que não Tender aí Pois é Agora o Dêner tá aqui Daqui a pouquinho Quem sabe a gente não pode fazer uma live com ele também Né Todo mundo que ainda faltou Fazer E sobre carreira de ator Você pensa em fazer alguma coisa De atuação Já pensou Cara Eu posso dizer pra você Seguramente Que hoje em dia Eu prefiro ser dublador Né Eu tenho um sonho Eu tenho um gosto Né Eu tenho certa preferência Mas Eu já quis muito Se eu disser pra você Que eu já tive sonho Eu já tive sonho De ser motorista de ônibus E você não acredita Ah Acredito Eu já tive sonho Eu quero Tenho vontade também De ser cinegrafista Né Que eu acho Também uma coisa Muito da hora Tanto que inclusive Ontem no Instagram Fiquei até mais ou menos Às duas horas da manhã Vendo os vídeos De como é filmado E como realmente mostra Né Então cara É muito show de bola Né Quando você tem Vamos supor Eu não sei o nome do suporte Você tem um suporte Que você coloca o celular E você pode balançar a vontade Que não parece Como você Não parece Não fica como Se você tivesse Com o celular na mão Não fica balançando Aquele tremelique Né Então Eu acho muito da hora isso E hoje em dia Eu 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 gosto mais Assim da carreira De dublador Né Eu admiro bastante Então acho Que é isso Que eu quero Pra minha vida Futuramente Se vocês me verem Em um filme Não da Webert Richard Mas de um De uma produtora Qualquer Numa Netflix Da vida Iremos ver Com certeza E seus votos Pro ano que vem Quais são? Porque já tá quase Acabando o ano E eu espero Que essa quarentena passe Porque o Corona Acabe Pelo amor de Deus Eu preciso de uma praia Gente Já tão dizendo Que o Carnaval No ano que vem Vai ser cancelado Não pode O Carnaval No ano que vem Cancelado Não pode Não pode Era mais aí na Bahia Né Ah Pelo amor de Deus Vixe Eu vou contar Não Não tô A última boca Que eu beijinho No Carnaval Não Mas Foi praticamente Isso Ah Com certeza Se eu ganhar Na loteria Uma das primeiras Coisas que eu vou fazer É depositar Um dia Na conta de cada um A gente vai fazer Um intercâmbio O pessoal do TV Chamados HD Todo mundo Aí eu vou Pra Bahia Gravo com você Aí depois Eu vou pra São Paulo Falo com o Douglas Falo com o Sérgio E aí você vem Pra cá Pro Rio Pra gravar comigo Com o Luan A gente consegue Se ver todo mundo O Denner falou As locuções do Rojas É muito top Sim Incrível 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 A Cláudia Antura Também Nossa protagonista De Amor Sem Lei Cláudia Ramos Nós é seu fã Caramba Love you Paravilhosa Muito Rainho O Greg falou Quem viu Amor Sem Lei Ontem Que será que o Rodrigo Vai aprontar Verdade gente Esse vilão Tá dando o que falar Tá assistindo Amor Sem Lei O que você tá achando Eu tô gostando muito Cara Da edição do Greg Né Do Luan Também Show de bola Pelo amor de Deus Aquela cena Que ele passa No fundo E ele tá na frente Também Gente Vocês tem que aclamar Isso é coisa de profissional Isso é coisa de Isso dá trabalho Pra fazer Viu Então vocês Admiram o trabalho Do meu amigo Hum Pro Dualdo Que não é bagunça não Que não é bagunça não É Peraí Deixa eu tentar lembrar Deixa eu tentar lembrar A frase daquela Ana Beatriz Que isso Amor Nem Não é isso Negócio desse Que ela fala Acho que não sei É muito show de bola A edição dos dois O trabalho dos dois O trabalho principalmente É o deles Porque Além de texto Além de gravar Entendeu Encenar E fazer tudo aquilo Então é muito show de bola E é o seguinte Eu gosto de assistir Na televisão Não quero assistir pelo celular Eu quero ver na televisão Entendeu Então assisto pela televisão E eu acho bem Eu acho bem da hora O trabalho O trabalho do Do Luan Tá muito show Luan Continua Continua Porque você tem talento Você tem futuro O Great também Você tem futuro Na edição Entendeu Você Também tem futuro Na criação de texto Na desenvoltura Dos personagens O que dizer da Luz O que dizer da Luz O que dizer do Eduardo E era a Luz Ao mesmo tempo Assim como a Leandra Ela era A Valdeia E era a Leandra Leandra Era a Valdeia E era a Leandra É Leandra? É que eu esqueci É Leandra Com é a personagem Era Leandra Então É muito trabalho Entendeu E muitas vezes As pessoas Elas não dão valor Ao trabalho Que tem Por trás daquilo tudo Entendeu Então como eu sempre digo Assim Como eu falei ontem Num grupo Por mais que uma novela Ela seja ruim Como Babilônia foi E uma novela Como Velho Chico Foi Entendeu Velho Chico Ela não foi uma novela ruim Mas ficou marcada Com Domingos Montanher Então Mesmo assim De qualquer forma A gente foi uma equipe Eram pessoas Que estavam ali trabalhando Era gente atrás da câmera Era gente na figuração Era gente na É muita gente envolvida Muito investimento Ela não é só Aquilo que passa na TV Assim como Como aconteceu Ontem Em cima de tampa Né Você vê aquela cena ali Aquilo ali O carro virou Acabou a novela Mas você não sabe O trabalho Que dá pra fazer Aquilo ali Cara Pelo amor de Deus O busto que tem Exatamente Você pensa aí Eu Eu sou uma pessoa humilde Eu não vou dizer Que sou pobre Que pobre é o diabo O problema é dele Mas eu sou uma pessoa humilde Cara Se eu tenho um automóvel Hoje Tenho uma moto No caso A moto Não é minha Da minha mãe Né A gente tá aí vendo Se pega um carro Então você imagina O que é você ter um carro E você fazer Aquele de serviço Com o pobre do carro Capotar o carro Quebrar o carro todo Então É muito dinheiro Certeza Para a emissora É desastre Isso Porque um capítulo só Tem audiência Um capítulo só Jogado fora Porque De audiência Ou foi menor Bem menor do que esperado Já é um prejuízo enorme Porque É não sei quantos mil Se você colocar A caixinha de todo mundo E pedido De produto Luminação É trabalho de formiguinha A gente já falou aqui Várias vezes Sobre essa expressão É Muito caro Muito caro E Uma coisa que eu olho Assim Tá tudo bem Que tem alguns filmes brasileiros Que não são bons Que não prestam De verdade São filmes De meia boca Mas tem uns filmes Que de qualquer forma Por mais que aquele filme Seja meia boca Houve sim Muitas pessoas envolvidas Houve sim Muitos gastos Para aquilo acontecer Entendeu? Então acredito Que as pessoas Deveriam dar sim Muito mais valor Ao audiovisual brasileiro Que infelizmente É o que não acontece É Eu também acho Primeiro que a gente sabe Que não existe Investimento Nem para arte E nem para No caso do audiovisual A gente Claro que a arte É pura Mas também Na questão da técnica De contratar Cameraman De contratar Gente de Cinegrafista Roteirista Que a gente sabe Que por exemplo Não existe faculdade De roteiro E é isso E aí Estão te chamando? Estão me chamando Se quiser se despedir Com uma narração Uma voz diferente Fica a seu critério O pessoal vai amar Gente Muito obrigado Por vocês Estarem aqui com a gente Por poder Por ter acompanhado Essa live Apareci Para quem queria Que tivesse aparecido Finalmente Vai estar no YouTube Vai estar também No Instagram Da Rede TV Online Não perca Não se lê Todo sábado Às oito e meia Da noite Brevemente No TV Chamadas HD Que é o canal Do outro Meu amigo Great Que também Manja demais Olha o Jabá E é isso Obrigado E o meu canal Mundo da TV Para quem curte Instrumental Para quem curte Montagem Cogelamento Mundo da TV E tem o canal Também Do Edunardo A Descoberta Tem a web novela dele A Descoberta Também Que foi exibida No TV Chamadas HD Isso E é isso aí Obrigado Um beijo para mim Um abraço Fiquei muito feliz E brevemente Vocês não podem perder A Descoberta Não Amor Sem lei Na Rede No TV Chamadas HD Tamo junto Tamo Hit Amigo Obrigado Adorei Tchau Tchau Só que eu não sei o link Do canal, mas ele é incrível Porque ele escreve, ele atua Ele é um sucesso em tudo que ele faz Tem uma vilã chamada Clary Incrível, doce veneno Eu vou chamar ele agora Para falar aqui comigo E tirar as dúvidas e mostrar o talento dele Douglas, vou te chamar agora Assim que eu achar O convite Ou você já solicita aí Caso não apareça aqui E é isso aí A live vai estar salva, para vocês verem no YouTube De repente fica em três partes Eu não sei Douglas, se você estiver aí, pode solicitar, tá bom? Para entrar, por enquanto não está aparecendo a opção aqui Sua não Gente, olha o coraçãozinho Eu deixei assim, mas está cheio com carinho Amor sem lei Divulgação pesadíssima Achando que é bagunça? Ó Eu aceitei aqui para o Douglas entrar Vamos lá, gente Ai Muito feliz Daqui a pouquinho o Douglas está entrando Amigo Como é que você está, amigo? Tudo bom? Ah, eu estou ótima E você, como é que você está? Estou bem E aí, como é que está sendo a sua vida Quarenteniana, sei lá, como é que fala? Bom, minha vida Na quarentena está uma bosta Tipo, não é uma bosta Às vezes a gente não faz nada, né? Então eu só fico em série Ou escuto música Eu fico cantando que nem um louco Ou às vezes eu fico planejando Ainda para o projeto para o futuro Amor, o Leandre entrou Entra aqui agora nessa live, cara Gente, o Leandre entrou Espero que ela não saia Porque se ela sair Eu vou dar muita paulada nela Dá um beijo para a Leandre Porque ela adora você Aquele, né? E eu sei que você é fã dela Leandre, beijo Amo, adorava Quando a Leandre fazia Barra com a Luzia Adoro É isso aí, gente Para quem não sabe Exato Para quem não sabe Para quem sabe também Leandre é o amor da minha vida Minha tudo Ela é o meu oxigênio Ela fez a Descoberta Comigo Que é a webnovela Que ficou no ar de 2016 Até 2000 E a Cláudia que está aqui Também é fã da Leandre Até 2018 E que foi reprisada No TV Chamadas HD E ela é incrível Incrível, incrível Rodrigo falou que vai trocar A Juliana pela Leandre Amo Amo de paixão Gente, eu queria saber disso, Miguel Qual dos irmãos gêmeos Você gosta de Amor Sem Leio? Então, como eu amo Sou apaixonado por vilões Eu amo o Rodrigo Amo, amo, amo De verdade Quem não gosta, né? Amigo, me conta Não é que eu estou torcendo Para o Adriano se dar mal No final, entendeu? Só que o Rodrigo Às vezes, na verdade Eu fico um pouco dividido E aí eu fico torcendo É a mesma coisa Quando eu fazia na Favorita Eu torcia pela Flora E não pela Dona Tela Eu não consigo me entender Eu sempre torço para a Flora também Sempre, sempre Para mim, o final Tinha que ser ela se dando bem O Rodrigo vai ficar com a Juliana Gente, eu estou falando Mentira Ai, menino Deixa eu te falar Deixa eu te perguntar Na verdade Você está com algum projeto De roteiro Alguma coisa que você está fazendo Durante a quarentena Para poder lançar no que vem? Bom, eu estou escrevendo uma série Que ela é baseada num curta Que eu tinha feito Ano retrasado Ela vai ser um curta Sobre autoaceitação Vai falar um pouco também Sobre a depressão E eu vou tentar fazer de tudo Para transmitir uma mensagem Para a comunidade LGBT Para ajudar a todos Para falarem que Não estamos sozinhos E que estamos Um do lado Tipo, mesmo distante Um do lado do outro Mas tipo A gente se apoia E é isso A gente é forte Entendeu? Com certeza Tem uma coisa muito Que eu gosto muito de conversar Tanto com quem é do meio Quanto com quem não é do meio LGBTQIA+, Mas que produz esse tipo de conteúdo Que é sobre Um pouco de caricatura Mesmice Que a gente vê Em alguns curtas Em algumas curtas Você acha que precisa ter Uma desconstrução Assim Dessa Dessa coisinha que a gente vê A gente vê um padrão Às vezes é de um curta Vamos colocar Do YouTube que a gente vê Como já tiveram alguns Hoje eu quero voltar sozinho Por exemplo Mas eu digo assim Outros que são genéricos Que tem E deram margem para outros Que falam sobre Somente o gay Não fala sobre bi Sobre trans Os outros também Que acaba sofrendo Por causa de outro Você acha que isso Está muito saturado? Você acha que tem como A gente fazer Outro tipo de coisa Outro tipo de roteiro Outra ideia? Eu acredito Que tipo Que Todas as produções Que tiveram Relatadas a esse termo Né Eles são Repetitivos Entendeu? Então acho que Eles deveriam mostrar Muito mais além daquilo Devem mostrar mais A realidade Sabe? Como realmente Funcionam as coisas Né? Então é Por isso que eu estou tentando Fazer esse curta Esse curta não Essa série Vai ser uma série Para mostrar para as pessoas Uma forma diferente Do que elas veem Na ficção Entendeu? A série Ela é um pouco inspirada Em mim Eu vou falar sobre Tudo que aconteceu Comigo no passado Então eu vou Tipo pegar algo De mim Para tentar Mostrar para as pessoas Começar forte Entende? Eu quero meio que ajudar As pessoas Tipo aquela série Da Netflix Que tem Os 13 porquês Já viu? Já Então Na verdade Não vou mentir Eu vi cenas esporádicas É tipo isso Entendi O pessoal está falando aqui Luan falou Olha o spoiler Já está falando Acho que do spoiler Da sua série Está conseguindo ouvir assim? Estou conseguindo ouvir Estou conseguindo ouvir Ah tá Porque eu estou com mal O microfone Só para saber agora Leandra falou Maravilhosa Que adorou a ideia Cláudia falou Oi E Leandra falou Alguma coisa aqui em cima Que eu não lembro Agora eu vou pular Para os meus fãs Amo Falou das mil facetas Que eu tenho Que nada amor E José falou Cláudia Ramos está aqui Não quis responder As perguntas Portadas A JTV News Polêmica Estou brincando O Luan respondeu O que eu precisava Para saber Que bom gente Não peca hein gente Amor sem lei Cláudia super talentosa Verdade E o Liniker falou Fala da Flora Está vendo a favorita Eu amo Estou vendo Estou no capítulo 120 E você Quem não está vendo A favorita Tecnicamente Tipo Quando foi lançada No Globoplay Eu fiquei desesperado Para poder assistir Eu não tinha como Assistir ela Na verdade Eu tenho o box Do DVD da Globomarcas É eu lembro Você falou Eu assistia direto Direto Repetia toda hora Era uma coisa Que eu não me joia A favorita Aí Mas eu era louco Para ver A versão original Sabe Na íntegra Aí Meu nome Ele me ajudou Ele assinou O Globoplay Para mim Aí eu comecei a assistir Não parei Não parei Eu sentei E não levantei Para nada É o João Marinho Que começou Depois de mim Oi O João Marinho O João Marinho Está aqui Na live Começou a ver Depois de mim Já está me passando Olha só O Felipe Cícero falou Qual o assunto Cheguei agora Então A gente está falando De tudo um pouco A gente está falando Um pouco mais Sobre Um pouco Da vida do Douglas Vida profissional Mega aclamada Bem sucedida E o restante Acho que só é isso mesmo Mas enfim Termina de falar Então né Eu acho que a favorita Eu acho que a favorita Porque eu acho que ela Ela traz meio que Um aspecto De uma série Como Avenida Brasil Pelo que eu entendi Eu não lembro Qual ator Ou foi a atriz Que falou Da Avenida Brasil Que falaram Que os episódios Os capítulos Eram Escritos Em forma de episódios Então acho que é muito legal Isso O João Emanuel Carneiro faz A gente vai falar João Marinho Desculpa Sucesso Eu acho isso Muito interessante Quanto As interpretações A Patrícia Ela está excelente A Claudia Raya Todos são excelentes Eu também acho Eu acho assim Que ele tem esse poder Porque ele já É um cara Que vem de cinema Ele fez Central do Brasil Então ele é um roteirista Incrível E ele já entrou Com o pé direito Na Globo Fazendo Da Cor do Pecado Que também foi assim Teve boa audiência Com a Cor do Lagarto Também Ele fez Não teve tanto sucesso Que foi a regra do jogo A outra Segunda Só que teve A polêmica Eu até falava isso Com o ódio Acabei não falando Dos baianos lá Que não eram baianos Mas ele faz mesmo assim Uma novela Um furetinho Com cara de série E que além de ter Essa cara de série Ele tem o primeiro capítulo Que tem a cara De um último capítulo Que é a letrizante Que é tudo bem amarrado E tem um gancho bom Entendeu? Isso é bem legal O Greg falou Douglas Diga um pouquinho Sua história Como conheceu O TV Novelas HD E o TV Chamadas Então É 2016 Acho que foi 2016 Acho que foi Na metade do ano Lá pro fim É Foi quando Eu comecei A procurar Algumas novelas Na verdade Eu já gravava Coisas Já gravava projetos E tals Só que aí Eu queria saber Se existia uma pessoa Que tipo Alguém Que fazia algo Que nem eu Aí foi aí Que eu encontrei O TV Chamadas HD Eu dei um clique lá E eu vi a descoberta Comecei a assistir E eu comecei a me viciar Comecei a rir A conversar Eu falei Poxa É isso que eu quero Eu acho que eu devo Fazer a mesma coisa Sabe? Eu achei muito interessante Isso, né? Aí foi aí Que eu comecei A gravar 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 Só que eu nunca tinha lançado Nenhum projeto No YouTube Nunca Entendeu? Eu acho que só foi um Que eu fiz Eu não lembro qual era o projeto Que eu tinha feito Que eu tinha Entrado em contato Com o Craig Aí Na época Não tinha Como ele ia me encaixar Na grade Porque também estava muito cheia Aí eu entendi, né? Aí ele falou Quem sabe O ano que vem Aí eu fiquei tipo Nessa espera Aí Foram para Quando foi no final de 2018 Em dezembro Eu liguei para o meu amigo E falei Então, amigo Eu estou pensando em a gente Fazer uma série Sabe? Uma série Tipo uma série Que nem a Descoberta E eu queria fazer O papel de gêmeas No começo de tudo antes Não seria gêmeas Eu não iria fazer Não iria ter a Clary Na verdade Iria ter a Fernanda Ia ser uma história Onde teria uma moça pobre Que ela tinha uma filha E blá, blá, blá Só que aí no final Eu falei Não, eu estou sentindo Falta de alguma coisa aqui Aí foi aí Que eu comecei a assistir A Descoberta de novo Aí eu comecei a colocar Flora para me assistir também E eu falei Não Eu vou fazer uma vilã Eu quero fazer uma vilã Aí para me inspirar na Clary Eu assisti A Descoberta E assisti também A Favorita Tanto é que tem algumas frases lá Que você consegue lembrar Um pouco Tanto da Luzi Quanto da Flora Né Tanto as expressões Porque é algo que eu Admirava Então eu queria fazer isso Aí foi quando ele gostou da ideia E eu lembro que a gente Começava a atuar Com a abertura da série também Sabe Ia ser aquela abertura Qual o nome daquela cantora O que é daquela música Eu quero que tu vá Você conhece? Conhece a música Só que eu não lembro quem é É o da Beat? A gente falava A gente falava Será que vai ficar bom Se a gente colocar um negócio desse? Aí foi aí que eu coloquei Eu coloquei num blog Os episódios Que eu estava fazendo ainda E aí o João Marinho Pegou Aí ele entrou em contato comigo Ele falou Então eu gostei muito Do trabalho de vocês Você se interessaria Tipo em fazer uma parceria? Parceria? E eu, ah Né Não sei Aí depois eu aceitei Aí foi quando A novela foi exibida lá Aí veio o Greg Aí eu comecei a ficar feliz Porque eu sempre quis entrar No Telechamadas HD Sério Né Então eu olho pra cá hoje E eu penso que tipo Foi um sonho realizado Que eu sempre quis mesmo Sabe Eu achava muito interessante A grade de programação deles Eu assistia também Chakra Quieto Casarão 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 do que mesmo, gente? Eu não lembro Desculpa, Sérgio Isso Eu acho que é isso É, o Sérgio Augusto Quem não sabe Ele é dono do projeto Chakra Quieto Que durou uns 7, 8 anos Se eu não me engano É meu amigo também E ele é super fã do sítio também Participa da nossa equipe De canais De divulgação De trabalho Não, mas Era isso, né? Eu sempre penso E também Eu sou aqui Tipo Que eu sempre sonhei Em atuar Desde pequeno Eu tinha 8 anos de idade Eu era muito viciado Na franquia Resident Evil Aí eu gostava De dublar A Alice Que é a atriz Mila Ibovich Eu gostava de dublar A voz dela Eu gostava de Pegar a câmera Colocar O áudio do filme No mudo E começar a fazer A voz dela A voz é incrível Pra isso Incrível Que nada, amigo Então Aí Eu também gostava De pegar algumas câmeras Comecei com câmeras Na verdade Eu começava A brincar De cineastra De ser cineastra E desde pequeno Essa ideia De cinema Ela vem me dominando Entende? Então não foi algo Que eu quis Que eu fui forçado A querer, sabe? É algo que eu já nasci Com isso Porque eu sempre gostei De cantar De atuar Gostei de câmera E eu só tive A oportunidade De fazer isso Com Doce Veneno Que foram exibidas No TV Chamadas HD Cheio de projetos O José Que do A JTV Falou Tem que conhecer A JTV Também Realmente, gente O canal da JTV E eles tem um blog Também Não é isso? A JTV News Se eu não me engano Me corrija aí Se eu estiver errando Que ele faz Um trabalho incrível Faz textos Sobre webs Também E o Felipe Cícero Que está aqui Também Faz algumas Resenhas Alguns vídeos Comentando Amor sem lei O trabalho dele É muito legal Se você puder Deixar aqui Felipe O endereço Do seu canal Que eu não sei De cabeça Mas enfim Cara Esses dois arrasam Fazem um trabalho Incrível E a gente tem a sorte De só trabalhar Com gente talentosa Amigo Aquilo que você falou Que a gente conversou Párias vezes Sobre experiência De teatro Quem não tem Sobre quem Às vezes Não tem Mas não quer dizer Que tem mais ou menos Talento Como é que foi Também essa aproximação O teatro Uma história Que você me contou Uma vez Que você ganhou um prêmio Eu lembro Que você falou pra mim Como que é a sua história Assim com o teatro Bom Isso começa também Com a forma Que eu tinha medo Antigamente Porque Quando eu gravava Meus projetos Tinha muitas pessoas Que me criticavam Tinha pessoas da família Que gostavam muito De me criticar Hoje em dia É tudo mais Saudável A relação de todo mundo Entendeu Então foi algo Muito difícil pra mim Mas começou Quando eu tava No ensino médio Né Aí Eu tinha visto Que tava tendo teste Pra fazer Um musical Que era da Disney Aí Eu fui me inscrever lá Eu me inscrevi E quando eu fui ver A lista de inscritos As pessoas estavam inscritas Pra fazer personagens Eu vi que eu era Tipo A única pessoa Tipo O gênero masculino Que tava Se candidatando Como é que você fala Nessa palavra, amiga? Desculpa É porque eu tô nervoso Isso Desculpa Aí eu fui lá Me inscrevi Né Aí Uma semana depois Eles me chamaram Pra fazer um teste Fui fazer o teste Muito nervoso, amigo Eu tava muito nervoso Sério Eu vi uma garota lá Ela era Do cabelo enroladinho Ela era A coisa mais linda Eu olhei pra cara dela E falei Poxa Ela vai ser a Úrsula Já falei Eu já perdi o papel Aqui E foi Eu que ela fala Pra mim hoje Que ela fala Quando ela me viu Ela também ficou Muito nervosa Né Aí eu falei Boa sorte Pra ela Ela falou Boa sorte Pra mim A gente foi fazer o teste O meu teste Foi uma bosta Foi pé Foi uma bosta Eu tava muito nervosa Entendeu Acontece, né Tipo Ficou a cabeça Tipo Gente, eu não vou conseguir Aí passou mais Aí passou mais Eles focaram a gente De novo Aí foi eu E a Larissa De novo Fazer Aí primeiro foi Aí depois foi eu Eu não sei O que tinha acontecido Comigo Pode ter sido A minha obsessão Porque realmente Eu queria aquele papel Mas eu tava Totalmente diferente Sério Aí quando foi No final da apresentação Eu bati na mesa Do jurado Olhei bem pra cara deles E falei Então Temos um acordo Eles começaram a rir Me aplaudir E falaram que eu fui Excelente Aí eu continuo Ai que incrível Passando Passando Passou Aí eu fui Eu e a minha amiga A gente foi ver O moral Sabe Onde fica Uns papéis lá Falando de quem É o personagem De quem Aí eu vi que tava Meu nome lá Aí eu fiquei tipo Eu fiquei muito feliz Porque é algo Que eu realmente Eu queria fazer Essa vila Né Seria a minha Pela festa Então eu queria Aí Passaram alguns dias também Eles me deram roteiro Aí eu comecei a ensaiar 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 E eu sou uma pessoa Que eu decoro O texto muito fácil Entendeu Eu só dou Isso Tipo Eu pego o roteiro Eu só dou uma lida Tipo Bem rápida Entendeu E eu já pego É incrível Porque eu acho Que eu pego rápido Porque eu gosto Muito de atuar Com o roteiro Com o papel Então eu fico tipo Eu também Eu adoro Muito legal Né Então eu pego Muito rápido É pra gente Que produz Escreve Né Pra gente que produz Escreve Não só é fácil Como é muito legal A gente vir a cena Que a gente escreveu Sendo interpretada Ah isso é muito legal Amigo Né Então Aí teve a minha Primeira apresentação Que foi dia 22 de julho Se eu não me engano Ou julho Ou junho De 2018 Foi no Teatro Céu das Artes Fui lá Me apresentei E pior de tudo O diretor Era o Caio Ele tinha falado Bem assim Douglas Você não pode Você não pode Ensaiar tanto Porque a voz da Ursula Ela exige muito Da gente Porque é uma voz Muito grossa Agudo É muito agudo E eu teimoso Eu fui O dia todo O dia todo Ensaiando Quando chegou O dia Eu fiquei Roco Eu fiquei Muito Eu fiquei Morrendo de medo Mas tá Apresentei Deu tudo certo Aí depois as pessoas Começam a foto Comigo E tal Aí Aí eu Pronto Acabou Né Aí passou Mais uns dois meses Aí me chamaram O Teatro Municipal Que é Me chamaram Pra Pra conversar Comigo Conversei com eles E aí eles falaram Eles falaram pra mim Uma ideia que eles tinham De fazer uma peça pra mim Seria tipo Um musical pra mim Eu falei Nossa que legal Pra você Isso Interessante Eles queriam fazer Um musical pra Ursula Entendeu Queriam contar a história dela De uma história Na verdade Queriam reutilizar a história Só que contar a história De uma forma diferente Entendeu Tipo Uma forma Uma adaptação Ela contaria a história Isso Sabe Seria do ponto de vista Da Ursula E eu já amei a ideia Entendeu Aí eles queriam Que me envolvisse No roteiro Porque eles queriam Que a personagem Tivesse alguma ligação Comigo Sabe Ah tá Que tivesse muito De você Isso Aí eu ajudei Eles escreverem Aí deu tudo certo Aí eu comecei O ensaio direto Então era muito complicado Porque tipo Eu saia da escola Eu estudava No período de manhã Saia da escola E já ia pro teatro Pra ensaiar E ficava E fora também Que tinha Produtores Que cuidavam também Dos efeitos visuais E tal E tal Foi muito trabalhoso Sabe Só que eu acho Eu era Ponto Eu pegava o setor Muito mais fácil Muito mais rápido Entendeu Aí quando foi Dia 22 de setembro Chegou aquele dia Maravilhoso Maravilhoso Ah mas antes disso Nessa semana Dia 22 de setembro Que era a peça O musical da Ursula O Sesc já havia Tido me convidado Pra fazer uma apresentação Ah Eles queriam que eu cantasse Ah é? O Sesc? É Aí eu chego nessa Eu já chego aí Foi uma semana muito corrida Aí eu fui Pra peça Nervoso 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 Eu cheguei quase atrasado lá Eu lembro que a peça Ia ser duas horas a tarde Eu cheguei duas E eles que lutem né? Eles que lutem Aí a gente Aí a vez que eu comecei A zonar meu diretor Eu comecei a falar pra ele Bem assim Então amigo Eu tenho uma coisa Pra te contar Eu vou viajar com o Belo Horizonte Sabe Não tem como eu fazer a peça Tipo trolando ele Ele ficou louco Ai que louco E aí Não Ele ficou muito louco comigo Aí eu falei Mentira amigo Eu tô brincando E ele Ufa A Larissa Que tinha Pra ser a Úrsula Também Entendeu Só que aí eles falaram Não A Larissa Não sei se ela ficaria Tão boa pro papel Aí tá Aí você Ah não Vou falar antes O que aconteceu Não Vou falar Então Aí chegou o dia A gente foi pro camarim Correndo pra se trocar A minha maquiagem Levou cerca de uma hora Pra dar feita Eu coloquei uns cílios Do tamanho de uma pena Era muito grande Eu não conseguia nem abrir o olho Deus Ai eu tenho até Eu não sabia andar de salto Foi horrível amigo Horrível Depois que eu saí do palco Meu pele foi inchado Deus me livre Gente Olha só Estão pedindo aqui Pra gente falar um pouco Sobre o Natal de Lucy e Clary Gente Se vocês não viram ainda Corre pra ver Mesmo que seja de Natal Daqui a pouquinho Vocês podem ver Quase que em dezembro desse ano Que vai fazer um ano Especial de Natal Que a gente produziu Especialmente Pro TV Chamadas HD Que eu escrevi E a gente autuou Cada um em sua casa Antes da quarentena Ou seja Visionários Não Porque a gente não podia viajar mesmo É especial de Natal Que a gente fez um crossover Uma mistura Com a minha personagem Lucy De A Descoberta E a personagem Clary De Doce Veneno E a gente fez E saiu dia 27 de dezembro De 2019 E a história basicamente É um acontecimento Bizarro Que a Lucy Arrumou Na noite de Natal E a Clary Talvez apareça Ou não Não sei Pra atrapalhar O Natal dela Inclusive Perguntaram Se vai ter parte 2 Eu só vou falar O que eu posso Falar aqui Da nossa Nosso cronograma Pra final de 2020 Que é o seguinte A gente já tinha pensado Numa parte 2 Do Natal de Lucy Clary E sobre a gente fazer Independente do Natal Fazer uma produção Que fosse Que fosse presencial Só que a quarentena De repente Veio aí E a gente Acabou sendo um pouco Fuscado Então não tem nada certo A gente tá com 59 minutos E daqui a pouquinho Daqui a 40 segundos Vai cancelar Eu vou salvar isso aqui Eu vou fazer uma outra live A gente vai começar Em outra E mais tarde Se o Luan estiver por aqui Ainda a gente fala com ele E o que você achou De fazer 30 segundos O que você achou De fazer o especial O especial Foi incrível amigo Era algo Que eu realmente Queria fazer Há muito tempo Com a Luzi Porque como eu falei A Luzi Ela meio que Ela serviu como inspiração Pra Clary E foi absolutamente incrível Foi fantástico Eu fiquei muito feliz Quando eu recebi o convite Que você me convidou Pra fazer E eu só acreditei Que eu tava fazendo Aquele projeto mesmo Quando você me passou o roteiro E eu só acreditei